Espeguradores, tá aquele soinha, aquele like, galerinha, inscreve no canal, tá soinha, escreve, deixa seu comentário, deixa aquele like, escreve no canal, toda a rede social, Instagram, Twitter, YouTube, tudo. O tema de hoje é, eu estou em casa, assistindo filme, comendo pipoca, vai sair cávida, eu tô conversando com vocês. Um vai sair cávida, só vai sendo amor, um comendo pipoca, cada dia desmai, só comendo pipoca, um vigavacavano, uns assistindo desenho, uns assistindo pefic, tefic, filme, um assistindo desenho, um fazendo amor, um comendo pipoca, só em caixa, um e outro dá banana em caixa, e o outro dá banana, eu só em caixa. E vocês? Aqui eu conversando com o meu amigo, meu amigo disse, eu estou fazendo em caixa, só fazendo amor. Aí o outro disse, eu estou em caixa, só comendo, deixa a cara de dentro, eu vou ficar gordo. Eu disse, não amigo, um vai ficar gordo, um vai ficar mago, é assim mesmo, amigo, é assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo. Quem gosta desse vídeo, dá aquele like, inscreve no canal aí, dá aquele like, inscreve no canal e manda sua opinião pra cá. Quero bater esse vídeo, cinco minutos de viração, cinco minutos. Aí eu disse, aí, quem gostou daquele like, inscreve no canal, por favor, e divulga, pega a vovó, a titia, a vovô, subindo pra escrever. Aí eu disse, é, velho, um, eu só dou pra comer, o outro, só dá fai tieta, eu disse, essa gada dele, um fica gordo, um fica mago, é assim mesmo. Escreve, fui, especuladores, beijo, menininha de pantão, beijo especuladores. Fica com Deus, eu tenho a pensão em você, ilumina, passa a sua, passa, que é céu, aqui é, aqui é, cadenteiro, essa pé, telemania, tudo passar, tudo volta no mal. Um beijo, especuladores. Fui. Estão aqui, pra dominar o vídeo com a minha mamãe. Ô mamãe, conta aí, começa a estar fazendo, começa a estar fazendo, se alega, começa a estar em casa, só comendo, só calado, e comendo na lença e biscoitinho, é? Só dá pra comer, só com a tenteina, e assistindo filme, é? E faz assim, tem muita gente, já faz assim na mão. Fala aí, irmão. Isso que faz, é? Isso, assim, tá se conversando, a lença dinamina, dinamina, dinamina esse, se alima, passa a céu, passa a luz. Papai. Ei, se pode, olha, tem muita gente assistindo filme, televisão, em casa, ficando em casa, assistindo filme, televisão, comendo chocolate, um ficando gordo, um ficando mago, se pode, meu povo, se pode, fica em casa. Tem uma mensagem, mãe? Muita gente só fica em casa, comendo pipoca, assistindo filme, só comendo, só comendo, só comendo. E vocês, como tá enchuado, e vocês, me fala, irmão, como você tá assistindo? Eu tô trabalhando, ficando em casa, estressando, comendo. Você tá mais comendo ainda, eu tô mais, um fica mago, um fica gordo. Você come demais, também, não tem sentido, não. Como não? Eu come que nem outra pessoa, come por dois. Como não? Tem aquele lá que sim, foi o especulador, menininho de batalha.